E aí, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo! E hoje, gente, eu vim aqui nessa entonação de trazer notícia pra vocês. Vocês pedirem, eu estou atendendo, buscando informações e trazendo aqui. É uma oportunidade de renda extra pra vocês. Pra você que está aí, vim de cosméticos, Avon, Natura, enfim, outras marcas, né? E deseja, Jequiti, deseja que suas clientes conheçam novas oportunidades, conheçam novidades, novos produtos, né? Eu estou cansada, eu preciso de novidade. Ou então pra você que tem aquele dinheiro guardado e está ali, caramba, o que eu faço? O que eu posso fazer? Então eu vou trazer oportunidades aqui pra vocês e dicas pra que vocês possam se decidir. E hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma mulher poderosa aí do ramo da maquiagem pra você também. A dica é ótima pra você que vem de Mary Kay, pra você que é maquiadora, pra você que gosta de maquiagem, que tem muitos clientes que gostam também dessa área, tá? Cosméticos, maquiagem. Gente, Alice Salazar. Agora tem a Abril, né? Para revenda. Hum, revenda CPF, revenda CNPJ. Tem, gente! Olha que legal a oportunidade aí de você ganhar uma renda extra. Mas, Leia, como é que esse negócio aí? Eu anotei tudinho aqui e vou contar tudo em detalhes pra vocês. Mas antes, eu já te peço que deixe like nesse vídeo se você estiver assistindo do YouTube. E se estiver assistindo aqui do Instagram, deixa aquele coraçãozinho aí pra gente, tá? Fique até o final pra você saber tudo em detalhes. Vamos lá? E então, vamos lá. Leia, como é? Me conta logo essa história. Eu quero saber, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi. E, inclusive, tem sorteio lá no Instagram da Alice Salazar. E foi lá que eu descobri tudo e corri aqui pra contar pra vocês. E orem aí, rezem por mim que eu ganho esse sorteio, tá? Então, participe você também se você quiser. Então, como você vai fazer para trabalhar com a Alice Salazar Cosméticos, tá? Então, vamos lá. A Alice Salazar Cosméticos, para revenda, eles trabalham com três níveis, tá? Quais são esses níveis? Bom, o que vai definir esses níveis, inicialmente, é o valor do pedido que você vai enviar. O pedido mínimo é 300 reais. Uma vez subindo de nível, você permanece nesse nível, independente dos valores dos próximos pedidos. Olha que diferencial. Outro diferencial também é essa questão de restrição de consulta, SPC Serasa. Não tem, gente. Não tem. Então, o valor mínimo para pedido é 300 reais. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre os níveis. Quais as vantagens dos níveis? Léia, me conta logo quanto é que eu posso ganhar, gente. Você pode ganhar. Vamos lá. Nível bronze. Quais são os níveis? Nível bronze, prata e o ouro, que é o top das galáxias, né? Eu tenho certeza que você vai ser esse aí e me marca aqui. Volta aqui para me contar se você foi ser revendedora, como é que está sendo essa experiência. E me conta também aqui se você já sabia, tá bom? Conversa comigo. Vamos lá. O nível bronze é para pedidos, para quem enviar pedidos, entre 300 e 649 reais e 99 centavos. Quais são as vantagens que o nível bronze tem? Lucro de 40% em vendas pelo catálogo. O teu catálogo, gente, eu vou dizer, eu vou deixar aqui passando o site, ou vou deixar na descrição desse vídeo o site que você vai entrar, tá bom? Mas antes, me ouve aqui. Você vai ter também o acesso ao material gráfico de publicidade e promoções. Esse é o nível bronze, ok? E aí você vai subindo. Nível prata ou é o nível intermediário. De 650 reais a 999,99. E o que é que você vai ganhar? Olha a lucratividade, começa a aumentar, turma. De 650 a 999,99, o lucro médio é de 50% na venda dos preços do catálogo. O acesso aos materiais gráficos e publicidade você vai ter. Acesso a cursos e treinamentos, gente. Sonho, sonho. Cursos e treinamentos você vai ter. Imagina, você é maquiadora, você que gosta dos produtos da Alice Salazar. Produtos de maquiagem, produtos de qualidade. Comprar com ótimo preço e ter desconto e ter direito. Todas essas coisas, gente. Que maravilhoso. Promoções regulares e diferenciadas. E sorteios. Olha que babado. Gente, eu fiz um curso da Alice Salazar de maquiagem. Auto maquiagem maravilhoso. Gente, tenho certeza que vocês vão aprender muito. E eu sonho com esse negócio, gente. Coisa boa. Nível ouro. O nível avançado. Eu vou contar agora pra vocês. Gente, aqui tá caindo uma chuvinha maravilhosa. Mas vamos lá. Pedidos maiores que 999,99 reais. O lucro médio é de 60%. Não é legal ter um lucro médio de 60% de desconto sendo ouro? O que mais, Léia, que o ouro tem? Acesso a cursos e treinamentos avançados, gente. Acesso ao curso de maquiagem da Alice Salazar. Olha que babado. Que bom demais, né? O quanto nós vamos aprender, né? Olha que legal. Promoções regulares e diferenciadas também. Quais são as formas de pagamento? Coisa... Isso eu quero logo saber, Léia. Conta logo. Chega de rolar. Vamos lá. Eles parcelam com cartão de crédito e o pagamento no boleto bancário à vista. Léia, tem a modalidade boleto? Sim, mas é boleto à vista, tá? Fez o pedido, pagou, tá? E eles não realizam consulta SPC Serasa. E como é que funciona a questão do pedido? Você vai fazer o seu cadastro no www.aspocket.com.br Eu vou deixar aqui passando, tá? Você vai fazer o seu cadastro no sistema, vai escolher os seus produtos e vai receber no conforto do seu lar, gente. Então, aproveita, tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou. E se você for revendedora, volta aqui pra me contar, porque eu quero saber, tá bom? Então, gente, espero que tenham gostado da informação. Um super beijo, tá? E até o próximo vídeo.